É fim de semana em casa eu não fico, tô sabendo que tem novidade Hoje eu não quero nada de compromisso, vem chegando um som invadindo a cidade Sozinho eu tô vindo, não procuro ninguém, hoje eu vim pra balada só pra curtir Se tem mulherada, eu lhe truto na mão, o que é que tá faltando aqui? Liga o som do carro pra entrar no clima, hoje a noite tá fechada com o Lucas Igor Lima Eu tô beijando muito, tô fazendo de tudo, fazer amor escondidinho eu gosto também Tô chegando junto, tô solto pelo mundo, só tenho bem acompanhado é que eu me sinto bem Tô beijando muito, tô fazendo de tudo, fazer amor escondidinho eu gosto também Tô chegando junto, tô solto pelo mundo, só tenho bem acompanhado é que eu me sinto bem É fim de semana em casa eu não fico, tô sabendo que tem novidade Hoje eu não quero nada de compromisso, vem chegando um som invadindo a cidade Sozinho eu tô vindo, não procuro ninguém, hoje eu vim pra balada só pra curtir Se tem mulherada, eu lhe truto na mão, o que é que tá faltando aqui? Liga o som do carro pra entrar no clima, hoje a noite tá fechada com o Lucas Igor Lima Eu tô beijando muito, tô fazendo de tudo, fazer amor escondidinho eu gosto também Tô chegando junto, tô solto pelo mundo, só tenho bem acompanhado é que eu me sinto bem Tô beijando muito, tô fazendo de tudo, fazer amor escondidinho eu gosto também Tô chegando junto, tô solto pelo mundo, só tenho bem acompanhado é que eu me sinto bem Tô beijando muito, tô fazendo de tudo Fazer amor escondidinho eu gosto também, tô chegando junto, tô solto pelo mundo Só tenho bem acompanhado é que eu me sinto bem